Música Colecione cartas dos seus jogadores preferidos Música Troque com pessoas de todo o mundo e monte a melhor equipe Música Fique por dentro de todas as notícias e dados do seu time preferido Música Baixe agora o aplicativo Eps.gg Disponível para Google Play e Apple Store Bem, se você está caindo de paraquedas aqui Se você não me conhece, se você não conhece o meu canal no YouTube Eu quero dizer que esse tipo de vídeo eu nunca costumo postar Esse vídeo aqui é uma exceção no meu canal Mas eu preciso conversar com vocês, eu preciso dar uma explicação Para todo mundo que se sentiu ofendido com a minha brincadeira com o Jean Hard Música 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 Para quem não sabe o que aconteceu Na semana passada eu postei um vídeo onde basicamente Eu e um amigo Flap Tirávamos um 2x1 contra o amigo Paulinho Só que por mais que tenha sido um 2x1 Ou seja, o meu time junto com o Flap Tinha vantagem do time do Paulinho Que era só ele Não era nenhum time para falar a verdade O Paulinho estava usando o hack Porque ele tem uma série no canal dele onde ele testa o Vaknet Então eu acho que seria legal fazer esse vídeo Meio que experimental Para ver se ganhava um hack Meio Nuba Ou dois Nubas um pouco melhores do que ele Entendeu? O título do vídeo era Dois Youtubers Legites Versus um Youtuber Cheitado E para fazer uma brincadeira Para fazer uma piada Na thumbnail eu coloquei uma foto minha Uma foto do Flap Versus uma foto do Jean Hard Era para ser uma brincadeira Em nenhum momento eu quis ofender o Jean Hard Em nenhum momento eu quis acusar o Jean Hard De usar hack hoje Acontece que Quem é antigo aí no YouTube Na comunidade de CS Sabe que há mais ou menos Eu acho que uns 7 meses atrás Foi descoberto que o Jean Hard Utilizava hack Sim, ele utilizava hack Pelo menos por uma vez ele utilizou o hack Ele mesmo admitiu isso Então eu não estou acusando Isso aí foi uma coisa que veio à tona Os administradores da Gamers Club Mostraram a print dele usando o hack E ele admitiu Ele já pediu desculpa E ele me parece ter mudado Eu acredito que ele não utiliza hack mais Eu tenho quase certeza Que ele não utiliza hack Porque se ele ainda utilizasse hack Além de muito burro Porque ele estaria desperdiçando Uma oportunidade gigantesca no YouTube E se ele realmente utiliza hack Um dia a casa vai cair Ele estaria sendo infiel Com seus inscritos e seus fãs Então eu realmente acredito Que o Jean Hard Não utiliza hack E o motivo De eu ter colocado ele na thumbnail Era só para fazer uma brincadeira Era só para, sei lá Tirar uma graça de vocês A minha intenção realmente Não era ofendê-lo Nem nenhum de seus inscritos Nem nenhum de seus fãs Muito menos acusá-lo de hack Acontece que muita gente Repudiou essa minha brincadeira Muita gente me atacou Por ter feito essa comparação Claro, alguns acharam graça Alguns levaram na esportiva Mas teve muita gente Que chegou no meu vídeo Começou a me xingar Me xingando de lixo Sabe, xingando minha mãe Os negócios nada a ver, cara Por ter feito uma piada E eu realmente Não concordo com isso Eu tenho que ser justo Teve muita gente educada Que chegou e falou Pô, cachorro Essa brincadeira foi de mau gosto O cara não utiliza mais hack Não tem motivo Pra você tocar nessa ferida Você não precisa disso No seu canal Então, essas pessoas Merecem o meu respeito E pra essas pessoas Que foram educadas Ao me criticar Né, essas pessoas Que fizeram uma crítica construtiva Sem precisar me ofender Pra essas pessoas Eu peço desculpas Pela minha piada De mau gosto E principalmente Eu quero pedir desculpas Para o próprio Gerhard Cara, em nenhum momento A minha intenção Foi te acusar de hack Em nenhum momento A minha intenção Foi te ofender Ou criar uma treta Entre nós Eu não tenho nada contra você Eu não quis ganhar views Em cima da sua foto Eu não quis ganhar views Em cima do seu nome Até porque Muitos de vocês Não irão lembrar Porém Quando saiu a tona Que o Gerhard Usou hack antigamente Eu fui um dos únicos Um dos únicos youtubers Que não falei nada disso No meu canal, cara Eu juro Eu não fiz vídeo Falando sobre o assunto Eu não fiz vídeo Tentando denegrir A imagem do cara Nada, nada, nada disso Então Se eu realmente Quisesse ganhar views Em cima do seu nome Em cima dessa polêmica Eu teria feito Aquela época E não agora O que eu fiz agora Foi uma piada Uma piada de mau gosto E eu tô pedindo desculpas Mas esse meu pedido De desculpas É apenas pra você, Jean Que se sentiu ofendido Pela piada E também Por eu ter usado A sua imagem Sem a sua permissão E para as pessoas Que vieram fazer Uma crítica construtiva No meu vídeo Sem precisar me ofender Sem precisar me xingar Porque eu me deparei também Com muita gente estúpida Muita gente hipócrita Quer saber como? Prestem atenção Muita gente chegava E falava que Eu era lixo Porque eu estava zoando Eu estava tocando Na ferida de um cara Que cometeu um erro Que no caso era o Jean Hard Ele cometeu o erro De usar hack antigamente Mas que agora Ele já se desculpou Que ele já pediu desculpas Que realmente ele fez isso Ele na época Admitiu o uso do hack Ele pediu desculpas Ele mudou Porque parece agora Que ele não usa mais Então muita gente Veio com esse argumento Que o cara mudou E eu não preciso criticá-lo agora Não precisava fazer essa piada Mas ao mesmo tempo Quando eu fui lá No vídeo do Jean Hard Porque ele fez um vídeo Sobre isso E eu comentei Pedindo desculpas pra ele Dando razão pra ele E ainda dizendo Que ia trocar a thumb E eu já troquei Teve muita gente Que veio me xingar No meu próprio comentário Tanto é que eu deixei o comentário Por menos de um dia Então qual o sentido De você falar Que o Jean Hard mudou Que o Jean Hard Não merecia ser criticado Por utilizar hack E vem me criticar E me xingar de lixo No meu próprio pedido de desculpas Eu errei E eu também mudei Eu mudei a thumbnail Eu me desculpei com o Jean Hard Então não tem essa Pra esse tipo de pessoa Que veio me xingar Pra esse tipo de pessoa Que se ofendeu Pela piada do Jean Hard Mas veio me xingar E tudo mais Pra você eu não vou pedir desculpa Porque quem me deve desculpas São vocês Então se você me pedir desculpa Talvez eu possa pensar Em pedir desculpas Pra vocês também Por enquanto O meu pedido de desculpas É apenas para o Jean E para as pessoas Que se ofenderam Com a minha brincadeira Outra coisa pessoal Muita gente falando Que eu não tava conseguindo Ganhar visualização E que eu precisei Fazer essa treta Pra ganhar visualização Em cima do Jean Hard O que é mentira Cara Exceto aí nos últimos dias Que eu estava viajando Eu posto vídeos Quase todos os dias À 19 horas Vídeos todos Bem editadinhos Com uma thumbnail Bem bonitinha Eu invisto realmente Na qualidade do meu canal E na frequência Principalmente Eu sou muito satisfeito Com o meu feedback Eu sou muito satisfeito Com as minhas visualizações No YouTube Existe uma parada Que é mais ou menos assim Pro seu canal ser considerado Saudável Você tem que pegar De visualizações Por vídeo Mais ou menos 10% Do que você tem De inscritos Ou seja Você tem 100 inscritos Pra ser um canal saudável Você tem que pegar por vídeo Pelo menos 10 mil visualizações Que é 10% de 100 mil O meu canal Tem 147 mil inscritos Então pro meu canal Ser considerado saudável Eu tenho que pegar Pelo menos 14, 15 mil views E eu pego muito mais que isso Tem vídeo meu Com 600 mil views Os meus vídeos recentes Todos tem 20 mil views E mesmo que não fosse isso Mesmo que eu tivesse pegando Mil views Eu não estaria nem aí Eu faço isso muito por amor Então eu posso estar pegando 100 mil views Ou sei lá 100 views Eu não estou nem aí Eu vou continuar fazendo Eu vou continuar produzindo Com qualidade Com tudo Porque eu faço muito isso Também por amor Eu gosto do que eu faço E eu não estou aqui Pra tentar ganhar view Em cima de ninguém Não estou aqui Pra tretar com ninguém Eu vejo o Gerhard Como um parceiro de trabalho Porque ele faz o mesmo trabalho Que eu A diferença é que O canal dele é mais focado Em gameplay E o meu canal é mais focado Sobre curiosidades Principalmente sobre o mundo Das skins E aí eu já emendo Um outro assunto Uma outra coisa Que a galera vem me criticar Falam que o Gerhard Joga muito mais que você Você só faz vídeo de skin Mas cara Eu faço vídeo de skin Por opção minha Assim como o Gerhard Só faz vídeo de gameplay Por opção dele O Gerhard gosta de jogar O Gerhard ele treina no jogo É óbvio Ele é muito melhor do que eu Pra eu chegar nos pés dele Eu tenho que mano Treinar bastante Mas eu não estou aqui Pra ser melhor que ninguém Eu não estou aqui Pra jogar melhor que ninguém Eu estou aqui Pra ter um conteúdo Bom Um conteúdo com qualidade E se eu falo Sobre o mundo das skins É porque eu gosto de skins Não é à toa que mano Eu tenho um inventário Hoje com 7 mil dólares Eu tenho um inventário Com quase 15 mil dólares É um mundo que eu gosto Um mundo que eu acho curioso Que tem muito assunto Assim como o Gerhard Gosta de jogar Então cada um faz o que gosta Vocês precisam colocar isso na mente de vocês Entendeu? Outra coisa que eu preciso me desculpar É que nos comentários Lá do meu vídeo Eu coloquei alguma coisa do tipo Que o Gerhard Ele foi pego Antigamente Usando hack Em torneios amadores da AGC Pelo que eu estava vendo Não foi muito bem assim Ele usou hack sim Na Gamers Club Só que não me parece ter sido Em um torneio amador Não, não foi isso não Talvez tenha sido só Em alguma partida aleatória Não sei Eu sei que ele foi pego Usando hack na AGC Antigamente Mas coisa do passado O cara já mudou Pelo menos eu acho E pelo menos ele diz Não tem por que não acreditar Na palavra dele Então eu quero me desculpar Também por isso Foi uma gafe Eu trouxe a tona Uma informação A qual eu não tinha certeza Então eu meio que Falei por falar Não sei E pra finalizar aqui o vídeo Parar de enrolação Porque eu acho que eu já falei muito É sobre um comentário Que eu também fiz Nesse mesmo vídeo Que eu postei Eu dizia que hoje O mundo estava muito chato Porque qualquer tipo de brincadeira Tomava uma proporção enorme E isso acabava sendo chato Porque não tinha mais como Brincar com as pessoas E eu realmente Eu tenho esse pensamento Eu acho que Hoje tem muita gente Que é chata Com brincadeiras Que é brincadeirinha A galera vem encher o saco Sabe Brincadeira simples Só que nesse caso Do Jean Haid É um caso diferente Porque o alvo da piada Que no caso foi o Jean Ele realmente se ofendeu Então eu tenho que dar razão a ele Nesse caso Eu tenho que pedir desculpas Eu tenho que abaixar a cabeça Mas eu ainda acho Que em muitos outros casos Tem muita brincadeira Que a galera leva muito a sério Que a galera leva Sabe De uma forma desnecessária Eu acho que a gente tem que aceitar Mais as brincadeiras Porque Eu sou aquele cara que tipo assim Eu zoo com todo mundo Porque eu aceito ser zoado Mas se eu conhecer uma pessoa Que ela não gostou da brincadeira Eu não vou mais brincar com ela Então eu não vou mais brincar Com a imagem do Jean E é importante avisar Que no vídeo do Jean Ele foi muito educado Porque ele contou Que tinha youtubers Que estavam utilizando A imagem dele Tocando numa coisa Que sabe Ele já mudou Que era o fato De ele utilizar a hack antigamente Mas em nenhum momento Ele citou o meu nome Em nenhum momento Ele sabe Esplanou o meu canal Pra galera vir me hatear Inclusive ele borrou Ali a minha foto A foto do meu canal E o nome do meu canal Na hora que ele colocou o comentário Então eu acho que isso Foi de extrema educação dele Porque ele não usou a minha imagem Sem minha permissão Ele me deu uma aula de educação Que eu fiz totalmente ao contrário Então Parabéns aí pro Jean Não foi minha intenção Ofender ninguém Não foi minha intenção Acusar o Jean de hack A minha intenção A minha única intenção Foi fazer uma brincadeira E eu acabei percebendo depois Que foi uma brincadeira De um mau gosto Eu tô aqui pedindo desculpas Pro Jean E pra todos aqueles Que foram educados comigo Ao comentar aqui o meu vídeo Dizendo que eu errei Em colocar a foto do Jean Pra aqueles que me xingaram Ofenderam e tudo mais Bem Eu não tô nem aí Se vocês me pedirem desculpas Aí eu peço desculpas Aqui no canal Eu posto um vídeo de CSGO Todos os dias Às 19 horas Então mano Se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Jean e o Jean vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau